Incentivado, muito, bem motivado, assim, eles só dizem coisas boas da banda e desejam tudo de bom. Ok. E apoiam também. Muito bem. Sábado será em que local? Sábado será na Shoprides, não tem erro. Exatamente. Na Shoprides Namib e dia 11, no Recinto da Festa do Mário. Ok. E também tem no dia 17, no recorrente mês, na Praça do 5 de Abril. Ok. Isso antes de irmos para Luana, porque priorizamos.